DJ, DJ Menezes, abrapa do mandalão O gordinho da VF que agita as favelas A moda agora é a roupa, então o tio Bita lançou aqui ó A DJ Menezes e o gordinho da VF vai te chamar gostosinho hein A novinha quer render, estão ficando louca As novinha quer render, estão ficando louca Que mulher interesseira só por causa de um arroba Vou marcar na foto, mas vai ter que engula e rola As novinha do arroba, tem um bucetão Vem pra cá, o que o que? As novinha do bucetão As novinha do arroba, tem um bucetão Novinha do bucetão, bucetão, bucetão Meu Instagram tá a milhão, sou o cara do momento As puta quer se envolver, pra ganhar engajamento Eu tô tacando dentro, quero é que se foda Tô tacando dentro, quero é que se foda Até bucetinha eu tô comendo no arroba Eu tenho 300 mil seguidor no Instagram e no TikTok eu tenho mais de 2 milhões Eu sou muito famosa Quer ganhar um arroba, quer ficar famoso Eu só vou marcar se você me comer gostoso Eu só vou marcar se você me comer gostoso Eu só vou marcar se você me comer gostoso Eu só vou marcar se você me comer gostoso Me comer gostoso Me comer gostoso Armaria, mídia, tô tacando n' todas Tudo no arroba Sem gastar um real to fudendo com essas cachorra Sem gastar um real to fudendo com essas cachorra Sem gastar um real Tudo no arroba Sem gastar um real to fudendo com essas cachorra Sem gastar o real, tô fudendo com essas cachorras Tudo, 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 arromba Sem gastar o real, tô fudendo com essas cachorras Tropa do Ney tá na pista com medo de verificar Das famosinha lá do Insta tá tomando pirocada Tá tomando pirocada Tá tomando pirocada Famosinha lá do Insta tá tomando pirocada Tá tomando pirocada Tá tomando pirocada A mãozinha lá do Insta tá tomando pirocada Tá tomando pirocada Tá tomando pirocada A mãozinha lá do Insta tá tomando pirocada DJ, 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 Benegis, Abrapa do Mandão O gordinho da PF que agita as favelas Que lançamento, que novidade, acerta aí Só bailão A mãozinha lá do Insta tá tomando pirocada